O aumento nas tarifas municipais em São João de Irassema, primeiro foi a vez da água, agora é o IPTU, gente. O reajuste foi tão grande que a população está revoltada. Nos próximos dias, quem mora em São João de Irassema, cidade que fica na região de General Salgado, deve receber em casa os carnês de IPTU. A população já está habituada com a cobrança, só que a diferença neste ano é que esse imposto municipal vai estar de 40% a 60% mais caro. Para quem não tem emprego, para quem não está conseguindo pagar o que está agora, então é uma alta muito grande para conseguir pagar esse imposto. O projeto da prefeitura foi enviado à Câmara Municipal para votação no fim do ano passado. Dos nove vereadores do Legislativo, cinco foram a favor do reajuste. Mas quem foi contra afirma que a proposta não apresentava informações detalhadas para seguir adiante. A gente não concorda com esse aumento, a gente acha que São João de Irassema é um município pequeno, que é um município carente, a maioria das pessoas estão desempregadas, é um município que não tem condições de oferecer emprego para toda a população, então a gente acha que tem que ser levado a sério isso. O aumento do IPTU chega em um momento em que os moradores de São João de Irassema estão insatisfeitos com o valor de outra tarifa municipal que teve um reajuste muito acima da inflação. Há cerca de dois meses, as contas de água desses moradores estão 60% mais caras. Na lei que também foi enviada à Câmara e aprovada pela maioria dos parlamentares, o executivo alega que o aumento da água foi necessário, já que havia um déficit entre o valor arrecadado e o custo do serviço, o que estava causando um prejuízo para o município. Segundo este vereador, que foi contrário à decisão, os novos valores de ambas as tarifas são abusivos. Não trouxe nenhum benefício à população, não melhorou a qualidade da água e só foi prejudicada a população que está pagando quase 100% de aumento. Não teve nem tempo de uma negociação, uma conversa para poder abaixar um pouco, não teve nenhum tipo de lado para isso, infelizmente foi aprovada a população que saiu perdendo. Dona Fátima, por exemplo, estava acostumada a pagar todo mês 25 reais de água, só que agora a conta passa dos 80 reais. A gente não tem condições, meu marido está desempregado, trabalha lá no reciclagem lá em Salgado, ganha pouco, né? O que ele ganha é só para poder comer. Até inclusive o Cigito está tentando vender meu sofá, meu estante, para poder pagar umas contas que eu devo. Mudanças que também já afetaram o bolso da Rosa e da Nilde. Se eu for contar, deve ter umas 6, 7, 8 contas por aí e não sobra dinheiro para a gente pagar, não sobra. A água está desigente, imagina o IPTU, quanto que não vai vir, né? Então a gente está preocupada. É uma situação muito complicada. A prefeitura de São João de Iracema enviou uma nota onde afirma que os valores cobrados tanto pela água quanto pelo IPTU estavam defasados e por isso teria sido necessário fazer os reajustes. Afirma ainda que foram feitos estudos técnicos para definir os aumentos. E para concluir, a prefeitura lembra que os valores foram votados e aprovados pela maioria dos vereadores.